oi tá bebe whisky para ter inspiração de gravar oi sei monega vou beber whisky eu porra pergunta do valdo se eu bebo whisky não se mambo nem whisky nos estudaste você é é que é família daqui desde o canal pausa como é que vocês estão eu tô bem graças a deus tô aqui para mais um vídeo família vídeo de hoje sobre algumas mais notícias sobre o futebol angolano antes de passar para as notícias vai para se inscrever já no canal se não se inscrever deixa o like e comenta esse momento é importante vocês sabem então sem mais demoras vamos para as notícias de hoje meta de 20 likes para esse vídeo família vocês estão a ver os vídeos não estão a deixar like 20 likes nesse vídeo mais nada não estamos a pedir muito nós estamos a trazer informações para você e você só tem que nos retribuir com like e comentar isso aí meus seguidores estão a me deixar muito triste não sei o que não gostam de comentar não gostam de ter like mas eu vou insistir eu sei que vocês vão me dar essa alegria então meta de like aqui é só vinte então vamos as notícias e o primeiro de agosto não conseguiu passar a não conseguiu chegar a fase do grupo da liga dos campeões meu de agosto jogou a segunda mão em luanda com kaiser tif se perdeu por um zero e quando eu sei o que se passa com o primeiro de agosto um zero foi resultado depois de ter empatado a zero em joanesburgo empatar ela perdeu um zero em luanda fez a mesma coisa aqui a nossa seleção no jogo contra o com empatamos fora em casa perdemos não sei o que se passa com o de agosto eu vi o jogo e me pareceu que o primeiro de agosto estava com poucas soluções no ataque o ataque na minha opinião na minha opinião ataque não tá forte como as épocas passadas então tem que melhorar um zero foi o resultado o caso de tif também já não é uma grande equipa como a de 45 anos eu era um bom adversário estava acessível então da hoje tem que fazer mais e ficamos é uma é uma decepção Bruna se dizer é decepção mais uma vez não conseguiu eles que apostaram tudo nessa competição e ficaram de fora então é para os dirigentes que eu tenho que reforçar o ataque que nem tá entre as melhores equipas de África é uma época conseguem entrar na fase do grupo outra época não consegue então a uma é para sei lá e é isso aí vamos ver o que que vai acontecer na próxima temporada e o outro outra equipa foi o petro petro sim petro conseguiu chegar a primeira fase de grupos venceu por um zero um cana da Zâmbia Pedro de Luana fez um bom jogo também na minha opinião Petro esse sim tá muito bem servido em termos de ataque tá com ataque forte tem muitas soluções e e fez um bom jogo gostei e as equipas tiveram muitas oportunidades infelizmente o petro conseguiu finalizar o golo de Tony no zero foi suficiente eles que já tinham empatado na Zâmbia e no ano o petro conseguiu vencer essa equipe o petro dá de parabéns agora é só esperar que e na fase do grupo consiga consiga fazer uma boa campanha na liga dos campeões que vai mais longe para aumentar o número de equipa na próxima edição para passar para outra fase que é para aumentar o número de equipa na próxima edição porque se fazer um se eles fizerem uma uma mal uma mal campanha vai reduzir o número de equipa então espero bem que o Pedro consiga fazer uma boa campanha na liga dos campeões que vai mais longe para aumentar o número de de equipa na próxima edição é isso aí família então vamos esperar que o Pedro consiga fazer uma boa campanha e já saiu também a lista de eu já foi feito o sorteio Petro tá num grupo posso dizer assim não tá acessível mas pode fazer melhor aqui tá como tá no grupo tá o idade de casa blanca a coroa e o caís e tivesse que enfrentou da voz de cá eles viram o jogo eu acho que viram o jogo com o companheiro da gosto e tem mais ou mais ou menos alguma ideia sobre a equipa de caixa e cifra então vamos ver o que o Pedro pode fazer nessa fase de grupos na outra equipa que ficou de fora das competições africanas é o bravos de maqui perdeu no como democrático como tema tempo duas bolas a uma equipa do bravos de maqui não conseguiu o apuramento e lá está mais uma equipa que ficou de fora das competições africana é a equipa da angolana está muito mal não sei o que se passa tem que rever bem que é para nas próximas edições podem passar essa fase é a outra equipa também que não conseguiu sagrada esperança essa temer conseguiu não desistiu é isso aí sagrada esperança desistiu das competições africana não foi fazer o segundo jogo na africa do sul que era com Orlando pai a esperança desistiu e o seu presidente alegou que a desistência foi por causa da nova fase do coronavírus que já tá na africa do sul então eles preferiram desistir da competição por causa da saúde né dos jogadores então é isso aí família e tem uma lei da café as equipas que desistem da competição são obrigados a pagar mil e quinhentos dólares então o sagrada esperança vai pagar mil e quinhentos dólares dólares como multa e corre o risco de ser afastada das competições africana durante três anos é isso aí então o professor presidente admitiu que já aceitou que vão pagar os mil e quinhentos dólares isso aí é muito dinheiro 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 dá para fazer qualquer coisa aí no clube então eles vão pagar esse dinheiro não sei muito bem o que é que que levou o presidente porque os testes normalmente fazem testes e antes do jogo então ele preferiu que aqui para desistir e aceitou pagar esses valores e é um problema também para federação enquanto quanto mais aparecem esses problemas e isso é muito mal para o nosso desporto então vamos ver o que que vai acontecer daqui para frente a última informação que o baixa de caçãs foi expulso do campo primeiro de maio baixa de caçãs para quem sabe a equipa que subiu agora no gira-bola é uma informação que eles foram expulso do campo dele de treino e campo de jogo né e eu tenho fontes próximas ao baixa de caçãs e a minha fonte disse que não foi isso que aconteceu o que aconteceu foi que eles eles estavam a treinar o melhor tem já tinha terminado e eles estavam bater livres penaltis assim ensaiar e os homens que cuidam da réuva chegaram e pediram que eles saíssem já tava na hora de cuidar da réuva foi isso que foi isso que aconteceu que aconteceu que aconteceu que aconteceu a baixa de caçãs foi expulso do revado a informações que a falar que o nosso futebol não vai em frente por causa disso não 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 então foi mesmo isso que aconteceu é que como eu já disse eles estavam a treinar fazer recriação bater livre os homens homens da réuva chegaram e pediram que eles saíssem do estádio não foi nada demais não teve não há mal nenhum os homens da réuva chegaram e pediram que eles saíssem porque tava na hora de cuidar da réuva então essas falsas informações que estão aí não é verdade e a verdade é essa que eu falei que eu confirmo que já disse que tem um fonte próximo ao baixa de caçãs que informar a isso então família esse foi o vídeo de hoje essas informações que eu trouxe aqui espero que vocês tenham gostado deixa um vosso like aí comentem também tem que comentar já disse no princípio que você não comenta então comentem sobre sobre essas informações e partilha o vídeo é para esse mamãe nosso então tem muita enrolação até a próxima